Salam a todos, estamos em Parashat Bereshit, novo rumash, de novo a gente está lendo a Torah. A nossa Parashat começa com a criação do mundo, depois tendo o pecado de Adama Richon e mais pecados das gerações, até a geração do dilúvio. E já no final da Parashat, esse mundo que foi criado no início da Parashat quase vai ser destruído agora. Então a gente precisa analisar qual é a base do bem, que é por isso que ele criou o mundo, e qual é a base do mal, qual é a raiz do mal. A gente precisa saber tão rápido, construção até destruição, qual é a raiz do bem e qual é a raiz do mal. Então se a gente olha sobre o pecado do Adama Richon, a gente pode ver que o Nachash, a cobra, que ela quer incentivar, ela fala com o Chavá para comer dessa fruta. Então o Chavá não quer, o Hashem falou que não é para comer. Então o que está acontecendo nesse momento? O Nachash fala, você sabe o que vai acontecer se vocês vão comer da fruta? Os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão ser como Deus? É verdade que está escrito, depois que comeram, os olhos se abriram. Eles se sentiram com vergonha, porque estavam pelados. Aparentemente, tem aqui um problema. O Hashem não queria que eles vão abrir os olhos para ver. Por quê? Qual é o problema disso? E também, por que não sentiram que estavam pelados antes? Porque somente sentiram depois. Então, aqui tem um grande segredo, que explica para a gente o Rav Jonathan Sachs. O Rav Jonathan Sachs explica que pode ter duas sociedades. Uma sociedade está baseada sobre uma cultura. O que tem no meio? Uma cultura? Como estou aparecendo? O que eu estou olhando? O que todo mundo faz, eu faço também. Eu não posso fazer coisas que a minha sociedade não deixa. Posso fazer coisas que a minha sociedade deixa. Muito importante para mim, minha honra, como eu estou aparecendo, o que as pessoas falam de mim, como eles estão me olhando. isso que é o mais importante. Isso é uma cultura. Essa cultura está baseada sobre o poder de ver, de enxergar. O que eu estou vendo, o que as pessoas, como as pessoas estão me enxergando. Então, posso talvez roubar, mas não posso que as pessoas vão saber que eu roubei. Isso é uma cultura. Posso fazer coisas erradas, mas muito escondido. as pessoas, todo mundo vai falar bem de mim. Vou aparecer 100% frente de todo mundo. Isso é uma cultura que está baseada sobre o poder de ver, de enxergar. Essa cultura, a pessoa que fica dentro dessa sociedade, ela é uma pessoa, normalmente, que não está influenciando os outros e está sempre sendo influenciado. porque depende de como aparecer nos olhos dos outros e não é ele dentro dele. Quais são os valores que ele tem dentro dele? As outras possibilidades, que é a possibilidade correta de acordo da Torá, sociedade que está baseada sobre o quê? Sobre os valores internos. Que foram acumulados através do poder de ouvir, de escutar. escutar meus pais, escutar meus avós, escutar meus rabinos, escutar pessoas sábias, escutar. E não, e mesmo que eu estou vendo no meu redor que as pessoas não se comportam assim, mas eu sei exatamente o que é o correto, porque eu estou escutando, estou ouvindo. e se eu vou fazer uma coisa errada, não importa se as pessoas vão me olhar assim ou não. As coisas erradas dependem do que eu escutei, do que eu aprendi, eu vou ter uma consciência pesada. Isso que vai atrás de mim sempre. Então, eu preciso ir sempre de acordo das regras. e isso que esse ponto é mais difícil, porque pode ser que eu estou olhando coisas totalmente diferentes dos valores que eu aprendi, mas eu vou ficar sempre perto do que eu aprendi, do que eu ouvi, do que eu estou olhando no meu redor. É isso. Isso é exatamente o teste que a Shem está dando para Adam Rishon. A Shem está dando para Adam Rishon, olha, eu vou te falar uma coisa. Agora, você vai depender do que você está escutando, o que eu estou te falando. Eu te criei, eu sei exatamente o que você precisa, eu vou te orientar o que fazer. Vê no Nahash, fala, não. Vai, olha a fruta como é bonita, depende do óleo. Olha como você está olhando, olha lá, como está aparecendo bonito. E ainda mais quando você vai comer essa fruta, você vai começar a olhar mais. Quer dizer, você vai depender do olhar e menos do que você está ouvindo. Por isso, antes que ele estava dependendo do que ele está ouvindo, não estava dependendo como ele está aparecendo. Então, ele não percebeu que ele está pelado. Mas depois, quando ele pecou, ele comece a fruta, já está dependendo do olhar. Quem está me olhando? Então, ele ficou com vergonha, ele ficou escondido. Isso, a diferença. O bem, depende de escutar. O mal, depende do que eu estou olhando e como eu estou aparecendo. É isso, a diferença. e esse pecado está acompanhando o mundo. Depois, no final da parasha, já viram as mulheres, pegaram todas as mulheres que eles queriam. De novo, depende de ver. isso que está acontecendo. E aí, depois, chega lá, na próxima parasha, parasha Noach, a gente está vendo exatamente Noach, antes do dilúvio e Noach, depois do dilúvio. Vamos ver uma coisa incrível. Está escrito na Torah, Noach, ele escutou a Shem, a Shem falou para ele, de construir o Tevá, vai ter dilúvio. Ele escutou a Shem, ele construiu a Tevá. Mas o que está acontecendo no momento que precisa entrar na Tevá, precisa que a chuva, a água, vai fazer ele entrar de fato. Rashi fala, ele não está tanto acreditando, ele está como outra geração dele. Como falar uma coisa de Noach, como outra geração? Resposta, ele também tem uma falha com a geração. Ele faz de acordo com o que ele está ouvindo, mas ainda ele precisa ver que o dilúvio está chegando. Ainda ele não está acreditando. E depende do olhar. Precisa ver, ah, a chuva está chegando, então eu vou entrar. E aí, depois do dilúvio, ele não reconcerta isso. Como? Depois do dilúvio, ele manda a pomba para ver se secou tudo. Manda, quando a pomba não volta mais, ele entende que já secou. Mas, o que está acontecendo? A Shem fala para ele, pode sair do Tevá. Noach não sai da Tevá até que a Shem vai ordenar ele. Noach mesmo, que ele está vendo o olhar e fala, eu não posso depender do olhar. Eu estou dependendo de escutar. Estou uma pessoa que está escutando. Então, é isso o conceito. Isso, o grande segredo do povo judeu. O povo judeu, qualquer situação difícil, vamos ver o Rabi Akiva. O Rabi Akiva, aquele lá, vai ser executado para a morte em frente de todo mundo. Parece que os romanos têm mais poder sobre um tzadik como o Rabi Akiva. Nesse momento, o Rabi Akiva fala, Qualquer judeu, numa situação tão difícil, lhe fala, em outras palavras, lhe fala, parece que está ruim. Parece que está tudo dando errado. Parece que a Shem está castigando o tzadikim. Não está parecendo bem. Mas não só, a gente fala assim, a gente não depende como parece. Depende que a gente ouviu. A gente ouviu a verdade, pai para o filho, pai para o filho. Professor para o aluno dele, que tudo depende de escutar. Lishmoah, Shemah Israel. Veayayim Shamoah Tishmehu, na Torá está se repetindo. Lishmoah quer dizer escutar. Lishmoah quer dizer olhar bem, se concentrar. Lishmoah quer dizer aprender. Isso que está baseando sobre escutar e aprender. A gente não está aparecendo sobre o olhar. Quando a gente está dependendo do olhar, a gente está sendo influenciado pela sociedade. Quando a gente está dependendo de escutar, de interiorizar os valores, a gente que vai influenciar os outros. É isso que a gente está vendo depois com a Avraham Avinu. A Avraham Avinu sabia, astrólogos, não vai ter filhos. A Shem fala para ele, vai, vai, sai. Olha lá as estrelas. Você está vendo as estrelas? Mas você vai ter filhos. Em outras palavras, a Shem fala o grande segredo. Pode aparecer tudo. Pode aparecer assim, pode aparecer que é assim, que não vai ter filhos. Pode, tudo, tudo bem. Mas qual é a verdade? Onde fica a verdade? Não no olhar, é o que aparecer, fica escutar. Shema Yisrael. A Shem Eul, que não a Shem Echad. Sempre escuta. Quando você depende de escutar, sempre você vai influenciar os outros e não vai ser influenciado. Shabbat Shalom. 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 Obrigado.